Olá, uma ótima tarde pra você! Tudo certo aí? E chovendo aqui em São José do Rio Preto e na sua cidade, como é que tá? Chuva gostosa na hora do almoço, aquela preguicia, né? Que bom que você tá aí do outro lado com a gente. Hoje é quinta-feira, tem mundo pet e já manda agora a foto do seu bichinho de estimação pelo nosso WhatsApp que tá aqui embaixo. Já anota esse WhatsApp no seu celular, você pode ficar com a gente todos os dias, participar do programa sempre, tá bom? Da nossa série Animais e Sua Importância na Natureza, nós vamos falar sobre os besouros. E hoje também tem real ou farsa e um bate-papo bem bacana sobre o significado das cores na nossa vida. Qual é a sua cor preferida? Também aproveita e participa do programa. E é claro, né? É dia de TBT também, daqui a pouquinho. Real ou farsa de hoje? Se funcionar, vai ser muito bom. Dá uma olhada aqui junto comigo nesse vídeo que a produção separou pra tirar mancha de tênis velho. Sabe esse amarelado que fica? E eu acho que deve funcionar também pra tipo liquidificador velho. Sabe quando fica tudo amarelado? Não sei. Coloca lá uma misturinha, deixa agir um pouquinho e parece mágico o negócio ficar branco. Daqui a pouquinho a gente vai fazer junto, eu e você aqui no estúdio pra ver se vai dar certo, tá bom? E agora, dia de TBT nas redes sociais, lá no meu Instagram. Já postei a foto do Laminha, que é o meu TBT de hoje. Depois você vai lá olhar, arroba Mirafelizola. E aqui no estúdio nós vamos rever uma matéria sobre mergulho, que nós gravamos em 2019. Pode rodar. Esta loja aqui, além de vender equipamentos pro mergulho, também ensina Daniel Melchara. Isso mesmo. A gente faz aqui curso de pesca sub e de mergulho com cilindro e também tem todos os equipamentos pras modalidades. Quanto tempo leva pra aprender? Ó, em relação a uma semana, qualquer pessoa é capaz de fazer, né? Aí tem algumas pessoas que às vezes não tem tanta afinidade com a água, às vezes demora um pouquinho mais. Mas uma semana o cara já sai craque aí, mergulhando por aí. E você mergulha também? Eu mergulho também, todo dia. Qual que é a sensação quando você tá lá debaixo da água, o que você sente? Então, a sensação é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Porque a gente não tem atrito com nada, né? Então, é como se fosse sensação de gravidade zero, liberdade total, fora o visual, que é indescritível. Daniel, essa loja fica em Rio Preto, mas aqui na região não tem mar, né? Exatamente. É onde a gente explora muito os rios da região. Então, aqui tem visibilidade, que nem agora em Rifaina, onde a gente costuma finalizar o nosso curso, tá com 25 metros de visibilidade. Às vezes melhor do que no mar. Agora eu, que tô aqui, pronto pra mergulhar, o que eu preciso fazer? Primeiramente, a gente precisa fazer uma teoria. A gente vai fazer ali uma teoria. Depois a gente vai pra piscina e eu vou te ensinar certinho como veste o equipamento, como usa e fica à vontade. Bom, já que a primeira parte é teórica, então eu não vou usar isso aqui tão cedo. O que eu vou aprender aqui, Daniel? Então, aqui a gente vai aprender tudo o que funciona com o nosso corpo quando a gente tá dentro d'água. Lembrando que a gente vive no ar, vive fora. Então, é uma diferença que muita gente nem coloca na balança, mas que tem. Então, a gente aprende aqui todas as partes sobre equipamento, sobre tudo, pra depois ir pra piscina com tranquilidade. Não é perigoso, Daniel? Então, grosseiramente falando, é perigoso. Porque a gente vai tá lá, que nem o curso básico, ele vai te certificar até 18 metros de profundidade. Então, ninguém vai ficar 18 metros e falar que não é perigoso. Porém, se a gente fizer tudo tranquilamente, a regra mais importante do mergulho é nunca jamais travar a respiração quando a gente tá mergulhando no cilindro. Então, olha que difícil, é só respirar sempre. Então, assim, é perigoso, porém, as coisas que a gente faz pra não ficar perigoso é muito simples. Por isso que tem um curso pra gente aprender certinho. É por isso que é tão importante essa primeira parte teórica. Muito importante. A gente tem uma provinha também, que relembra todas as questões aí. Agora sim tá falando minha língua. Olha essa piscina. Nesse calor não há nada melhor. Daniel, qual que é a primeira coisa que a gente faz, então, pra começar a nadar? Primeiro a gente tem que montar o nosso equipamento, que é o que a gente vai usar lá no fundo. E como que faz? Então, aí primeiro a gente tem que colocar aqui o colete. Colocou o colete no cilindro, coloca o regulador. Aí já tá basicamente pronto aqui. Precisa saber nadar pra mergulhar? Então, saber nadar não precisa, porque é o equipamento que vai fazer todas essas funções. Porém, o psicológico fica mais confortável quando você já sabe nadar. A gente fica mais calmo e usa menos oxigênio também. Principalmente, respira melhor. Agora, é interessante que a gente saiba pelo menos boiar. Porque quando você consegue boiar, mesmo se tiver sem o equipamento, você pelo menos fica tranquilo na água. E aí E aí E aí E aí Música Daniel, que sensação incrível, debaixo d'água é totalmente diferente E o que mais me chamou a atenção foi o silêncio, a calmaria Exatamente, por isso que eu falei que era indescritível a sensação Imagina quando está vendo peixe, está vendo aquela vida marinha linda, né? Agora, geralmente numa cidade do litoral, eles têm essas atrações de mergulho E se fizer o curso, aproveita mais Com certeza, por quê? Porque o que mais restringe o mergulho é você acostumar com o equipamento Então a gente vem aqui e já acostuma o equipamento, você vê, para respirar, nariz travado Então depois já fica bem melhor Música Esse foi o nosso TBT de hoje, gostoso, né? Muito bom rever E agora tem prêmios chegando para você que mora em Araçatuba, Prudente e região, gente É o SPCAP da semana, ó, no primeiro e no segundo prêmio tem uma moto Honda para você em cada um deles Depois, no terceiro prêmio tem um Quid Zerinho e no quarto sorteio tem um Fiat Toro para você concorrer Além disso, tem novo valor no Super Giro da Sorte com 20 prêmios de R$ 1.500 O sorteio acontece 25 de setembro, o título custa R$ 10 E cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente Então, bora lá comprar o seu e concorrer a tudo isso No próximo bloco, vamos falar como as cores influenciam nas nossas vidas, tá bom? E eu estou esperando o seu ápice, já volto já Já estou de volta, meio-dia e 25 E, gente, essa semana todinha, desde segunda-feira, eu estou vestindo os looks da Nalu Praia Mar E lá você encontra a Moda Praia e Moda Fitness, as melhores marcas, gente E você pode fazer combinações lindas como esta que eu estou hoje Olha esta camiseta, um tecido delicioso A calça aqui, ó, lateral, tecido diferente Eu quero muito que você vá lá conhecer a loja Porque, gente, no mês de setembro, ela está todinha com 10% de desconto E tem alguns itens pra renovação com 30% de desconto E mais, a entrega é grátis pra toda Rio Preto Com essa loja, passa lá a qualidade Você vai ver no tecido, com certeza A nova coleção tá lindíssima É a coleção Primavera-Verão 2023, tá? A loja fica no Eco Parque, aqui em São José do Rio Preto Tá tudo bonitinho aqui embaixo, ó, bate um print Começa a seguir a loja no Instagram Pra você ver cada peça, uma mais linda do que a outra, viu? Ó, um beijo, obrigada pela semana Ah, depois vai no meu Insta Pra você ver todos os looks também desde segunda-feira, combinado? E eu estou de verde O que será que o verde significa na nossa vidinha? Será que tranquiliza? Será que deixa a gente conectado com a natureza? Será que não tem nada a ver e eu falei besteira? Vamos falar com a Janaísa de Biage Que ela sim entende sobre as cores Ela é terapeuta, tudo bom, Jana? Jana, bem-vinda a mais um dia Obrigada, Mira, pelo convite mais uma vez Eu que agradeço, você é linda, maravilhosa Obrigada Toda de amarelinho Toda de amarelo hoje Pois é, né? Início de primavera Jana, as cores influenciam no nosso dia a dia, é verdade isso? Elas têm uma energia, cada uma delas? Com certeza, Mira As cores, ela tem uma psicologia, né? A gente estuda a psicologia das cores Que faz a influência no nosso ânimo, no nosso humor No nosso campo energético também A gente tem centros de energia que tem cores correspondentes E a gente pode utilizar dessas cores no nosso dia a dia Na nossa vestimenta, no nosso objeto No cenário que a gente, de trabalho, de casa No local da casa também Pra gente poder usar essas cores a nosso favor Que legal, né, gente? Me manda aí pelo WhatsApp qual é a sua cor preferida O que você mais gosta de usar A gente sempre tem, né? E olha, tem uma tabela muito legal Que a gente vai colocar no ar Pra mais ou menos a gente falar de cada cor Aí você já olha aí, tá? Qual é a tua preferida Se você usa mais, se você usa menos, né? A gente vai começar lá em cima Com o verde Que é o que eu tô hoje, ó O verde, ele traduz Sorte, natureza, prosperidade Harmonia e lealdade Que lindo! Exatamente O verde, ele é encontrado na natureza E se a gente pensa na natureza A gente pensa no crescimento, né? Na expansão Uma árvore que cresce Uma árvore que prospere Que dá frutos Então o verde, ele é muito usado Pra trazer vitalidade Equilíbrio no nosso corpo Que legal! Assim também quando a gente tá A gente tá começando um projeto novo A gente quer trazer essa energia de expansão Pra que cresça isso A gente também pode usar o verde Pra nesses momentos Que lindo, gente! Por isso que o verde também tem Cor da saúde É isso que eu ia falar Ah, da saúde, né? Então, você vê? Os hospitais, as clínicas Geralmente tem essa cor aí Nas paredes Agora, aquela aí, ó A próxima É a minha preferida Esse azul lindo aí, ó Sucesso, poder, segurança Confiança e objetivo O azul traz isso? O azul traz essa Ele traz essa Essa segurança É uma cor que traz segurança É uma cor que traz firmeza Pra quem usa É lógico Tem vários tons de azul Mas ele também traz tranquilidade Ele traz um equilíbrio Ele traz serenidade Então, é muito bom A gente usar o azul Quando a gente tá precisando Tomar decisões Quando a gente tá precisando Relaxar um pouco A nossa mente Pra que a gente tome Uma decisão mais acertada Mais assertiva Nos ambientes também Pra trazer uma tranquilidade Baixar um pouco As pessoas que são As vezes muito ansiosas O azul é uma cor ótima Vamos lá Dá-lhe azul, né, gente? Dá-lhe azul Depois aí a gente vai te falar Como que a gente utiliza Isso no nosso dia a dia Bonitinho, tá? Agora o roxinho Arte, justiça, mistério Imaginação e espiritualidade Que legal Uma das minhas preferidas Sim O roxinho Traz essa conexão Com a nossa espiritualidade Então a gente pode Encontrar muito, né, dentro De... Da fé Né, a cor roxa Nos rituais, né De várias religiões Porque traz essa expansão Da consciência Que legal Faz com que a gente Se conecte com uma energia Que tá superior Uma energia que rege O nosso dia a dia Então é uma ótima cor Pra quando a gente Tá precisando receber intuições Orientações Então são cores ótimas Pro nosso momento de oração Pro nosso momento Em que a gente tá Se conectando com algo a mais Olha aí Engraçado que uma das velas Que eu mais gosto De acender é a roxa Que faz essa conexão, né? Sem saber disso Olha lá Agora o rosa Calma, intuição Gratidão Respeito E a feminilidade Isso A cor rosa Ela é muito Muitas pessoas gostam Da cor rosa Ela traz essa amorosidade Essa harmonização Traz essa feminilidade Quando a gente traz Dentro do feminino Pras mulheres Mas eu acho que Principalmente o rosa A gente usa Pra essa questão mesmo Da harmonia Pra quando a gente precisa Trazer uma união Uma harmonia Dentro de um lugar Que às vezes Está tendo muitas brigas Muitas discussões O rosa A vela rosa Principalmente também Como você falou A gente usa muito Pra quando precisa Cessar discussões Pra quando a gente Precisa trazer união Pra dentro de um local Ou de um grupo também Bonito também É importante Agora o vermelho Amor Amor Força Paixão Energia E aventura É o vermelho O vermelho é uma cor Que muitas pessoas Não gostam Mas o vermelho Ele é muito bom Pra quando a gente Precisa trazer ação Pra nossa vida O vermelho Ele energiza As pernas Os ossos Os pés Então ele traz Essa motivação É uma energia Que traz movimento Uma cor que traz movimento Pra nossa vida Além de trazer também Novas ideias Ajuda também A gente a olhar Pra frente É uma cor que Trabalha muito A nossa coragem De seguir em frente Então gosto muito Do vermelho Boa Pouquinho de cada Né gente É o melhor Laranja Otimismo Emoção Entusiasmo Originalidade E liberdade Laranja Eu acho que a cor A principal palavra dele É essa questão Da liberdade Quando uma pessoa Chega de laranja Ela traz Essa sensação Você olha pra uma pessoa E fala Nossa Traz uma alegria Uma pessoa que tem Autoestima Uma pessoa que é Extrovertida Divertida Consegue conversar E consegue levar A energia do ambiente Então o laranja Eu gosto muito Pra ambientes Também Que você tem Essa questão Da comunicação De ideias Que você precisa Se comunicar E ser mais extrovertida Mas principalmente Essa liberdade De expressão Também Muito bem E o amarelo Que é a tua roupinha De hoje Positividade Curiosidade Felicidade Criatividade E clareza Olha que coisa Linda É o amarelo É uma das minhas Preferidas também Principalmente Por essa questão Do otimismo Que traz Essa ideia De renovação Então eu estou Vestindo ele hoje Exatamente porque é Início de primavera A gente está Num dia mais cinza Que chuvoso Então trouxe um amarelo Pra gente poder Elevar o astral E trazer mesmo O otimismo Então o amarelo É uma cor muito Legal quando você For visitar alguém Levar uma flor Na cor amarela Porque você está Entregando Essa otimismo Essa vitória Sucesso Pra pessoa também Que recebe Que gostoso Né gente E aí Será que a gente Quando precisa Se animar A gente vai E procura Essa cor Ou será que Isso é meio Intuitivo Na hora que a gente Vai escolher A roupa de manhã A gente bate o olho E fala Hoje eu vou de azul Daqui a pouquinho A Janaísa vai falar Sobre isso Com a gente E não é só Na roupa Não é só Na cor Na preferência Nos ambientes Como a Jana Também falou Isso interfere Muito Nosso amigo Querido arquiteto Carlos Tiurco Gravou um vídeo Falando sobre isso Oi Miriam Oi pessoal do SBT Tudo bem? Hoje eu estou A convite de vocês Para falar um pouco Sobre as cores E a sua importância Na decoração E na qualidade De vida De quem vive Dentro daquele ambiente A escolha das cores É um dos pontos Principais Quando a gente Pensa em arquitetura De interiores Escolher cores Que sejam Confortáveis Tanto visualmente Quanto até mesmo Sensorialmente Né? Nós temos que pensar Sempre nesse quesito Por quê? O conforto visual Ele vem através De cores Que nos trazem Aconchego Ou nos trazem Agitação Logicamente Em ambientes Em que você Precisa de mais Atenção Em ambientes Que você precisa De mais energia Você não vai utilizar Cores mais suaves Em contrapartida Você não vai utilizar Cores muito fortes Em ambientes Em que você Precisa de descanso Para a cabeça Principalmente O conforto visual Ele está aí Presente Na hora de escolher As cores Pense principalmente Em que uso Que o ambiente Vai ter Se você Terá um ambiente Em que você Irá descansar Por exemplo Quartos Um rong Ou até mesmo Uma sala de estar Pense em cores Mais neutras Os tons pastéis As paletas De cor Mais suaves Por exemplo Aqui no meu escritório Nós utilizamos Um tom de verde Um verde bem suave Que traz Uma sensação De leveza E muito conforto Para nós Durante o dia A gente trabalha Até porque Estamos usando O preto É extremamente quente Né Mira Então é importante A gente ter Um ambiente Refrescante Durante o nosso Dia de trabalho Em contrapartida Se você precisa De um restaurante Um ambiente Em que tem Muita movimentação Uma balada Uma casa noturna Você pode optar Por cores mais vibrantes Pode ser até O mesmo pensamento Do verde Mas uma paleta Mais intensa Trazendo uma sensação De energia De motivação Criando uma Movimentação Visual Que vai deixar Todo mundo Motivado E sempre Em movimento Não é mesmo? Então Essa é uma dica Muito importante Quando você estiver Pensando em cores Para os seus inferiores Pense em ambientes Que você vai utilizar E quais as cores Seriam mais aconchegantes Os tons frios Ou quentes Eles podem ser Utilizados Em ambas As situações Sabendo dosar A tonalidade Utilizando tons Mais pastéis Ou tons Mais vibrantes Essa é uma dica Básica Que eu posso Deixar para vocês Falando um pouco Sobre cores Na arquitetura de interiores Um beijo Para todo mundo Desejo aí Uma ótima semana E contigo Claro Chiurco Você é da casa Obrigada E um beijo grande Para você E agora Vamos mudar de assunto Um pouquinho Vamos falar do nosso Mundo pet De hoje Vamos saber Sobre a importância Dos besouros Ele é bem importante Para o nosso Meio ambiente Vamos ver A importância Dos besouros Para a natureza É que Eles Podem servir De alimento Para pássaros Outros Insetos E normalmente Eles são animais Que escavam O solo Então nesse sentido Eles conseguem Aerar Levar o oxigênio Para as raízes Das plantas A quantidade De Besouros Que existem Na face da terra É o maior número De espécies Que se conhece De todos os animais A gente tem Alguma coisa Em torno de 5 milhões De espécies De besouros Os besouros Eles têm Um ciclo de vida Interessante Porque Logo que Ocorre o acasalamento A fêmea Ela deposita Os ovos No solo Esses ovos Eles eclodem E aí A gente tem As larvinhas As larvas Elas escavam O solo E elas ficam lá Durante um ano Aproximadamente Se alimentando De raízes De outras Partes De plantas Normalmente Na época Das chuvas Esses besouros Aparecem Eles se acasalam E logo depois Morrem Então normalmente O tempo de vida Do adulto Dos besouros É bastante curto É alguma coisa Em torno de Um mês Dois meses É bastante curto Eles tem Uma variedade Muito grande De hábitos A maioria Dos besouros Eles são Fitófagos Que a gente fala Eles se alimentam De partes De plantas Só que nós temos Uma variedade Muito grande A gente tem besouros Que são caçadores A gente tem Besouros Que são parasitas Mas de uma maneira Geral Eles se alimentam De plantas Os besouros De uma maneira Geral Eles não representam Nenhum tipo De mal Enquanto transmissores De doença O único grande problema É que às vezes Nós temos besouros Que são muito grandes Por exemplo A gente tem besouros Aqui que são bem Bem grandes E eles tem Mandíbulas muito fortes Então às vezes Uma pessoa descuidada Se ela pegar ele Na mola Pode se machucar Muito bem Agora vem aqui comigo Chegou a hora do café Caboclo é uma marca Que está presente No mercado brasileiro Há mais de 80 anos E é conhecida Por sua qualidade E confiança Gente O café caboclo Possui um cuidadoso E rigoroso Processo de controle De qualidade Em todas as suas Etapas de fabricação Desde a colheita Dos grãos No seu manuseio Na torra E na moagem Garantindo assim Um café de aroma E sabor Inconfundíveis Para que assim Você leve para sua casa Um café de qualidade Comprovada Inclusive Por meio do selo Abic de pureza Muito bem No próximo bloco Tem o Real ou Farsa Lembra lá do tênis? A gente vai fazer ao vivo Para ver se vai dar certo Já volto Voltei E me diz uma coisa Você está encalhado? A procura de um grande amor? Pois é Presta atenção O arroz tem o seu feijão O queijo a sua goiabada E toda a panela Tem a sua tampa E você Já encontrou a sua? Tampa da panela O novo programa de namoro Do SBT Interior Vem por aí A primeira edição É para quem mora Em Rio Preto O amor vai invadir A sua tela E a sua vida E eu serei o seu cupido Avise os amigos encalhados Para fazerem as inscrições Acessando o nosso portal SBTInterior.com Tampa da panela O encaixe perfeito Então se você mora em Rio Preto Em região Faça agora a sua inscrição Acessando SBTInterior.com Está lá bonitinho Esse banner Aqui você vai ver Avisa os amigos Gente Vai ser um programa Muito legal As inscrições já estão abertas Já deram alguns matches E eu quero você Aqui junto comigo Tá bom? Tampa da panela Vem por aí E será que o real ou farsa Vai dar certo? Eu estou falando Deu certo? Por quê? Porque a gente já fez um Aqui cedo Para deixar de molho Para a gente testar Das duas maneiras Certo? Vamos ver o vídeo novamente? Para você aí de casa Fazer junto com a gente Se der certo Você faz Se não der certo Esquece Olha lá Ela limpa E passa essa espuminha aí Essa espuminha Gente É bicarbonato Mais água oxigenada Cremosa E o tênis ficou branquinho Sei lá Vamos fazer, né? Fazer Porque a gente é filho de Deus E a gente é brasileiro A gente só acredita fazendo Pondo a mão na massa Água oxigenada No potinho Aquela cremosa Tá? Aquela de tingir cabelo Bicarbonato Primeiro que não está fazendo Aquela espuminha toda Lá que fez, né? No Janaísa, você acha Que esse negócio vai dar certo? Eu acho que vai Tomara, né? Eu acho que vai Vamos ver Ó Esse tênis aqui, gente A Bárbara usa todos os dias É um tênis da Bárbara Eu já falei pra ela Vê se isso é estado de tênis Pra usar todo dia Meu Deus, Bárbara Gente, vamos usar uma vaquinha Comprar um tênis pra Bárbara Passa aqui No vídeo não tá falando Pra deixar de molho Nada Mas a gente vai fazer as duas A gente vai fazer as duas coisas Dos dois jeitos, tá? Deixa eu ver aqui na ponta Primeiro Que não espumou Não espumou Já não gostei Porque eu queria Que fizesse aquele Sabe? Enquanto esse aqui Vou deixar Vou deixar Vou dar um crédito Pra eles De cinco minutos Esse aqui, ó Nós fizemos ele Por volta das Pela Bárbara Meu Deus Tem um bicho morto Aqui dentro Não é possível Ó Esse aqui A gente fez de manhã E agora esse aqui Vamos tirar Mais farsa Que nota de três Farsa Farsa Real farsa de hoje É farsa Não perca seu tempo Tênis da Bárbara Continuou feio E amarelo Do jeito que era Não teve jeito Daqui a pouco A gente vai conversar mais Sobre as cores E eu vou ler o seu WhatsApp Já voltamos já Tem prêmios Chegando pra você Que mora em Rio Preto E região Saúde cap da semana No primeiro e segundo prêmio Tem uma moto Honda Em cada um deles No terceiro prêmio Tem um quid zerinho E no quarto sorteio E um Fiat Toro Pra você concorrer E ainda Novo valor No Supergiro da Sorte 20 prêmios De R$ 1.500 O sorteio acontece 25 de setembro O título custa R$ 10 E cedendo o direito De resgate Você ajuda O Hospital de Amor Então corre lá Comprar o seu E boa sorte Tá? Tô falando com a Janaísa Aqui no sofá A respeito da importância Das cores Na nossa vida E nós já falamos Sobre cada uma delas E agora chegou a hora De ver o seu WhatsApp Porque teve gente Que já participou Viu Janá? Pode colocar no ar aí Vamos ver quem tá com a gente É a Vânia Olá Vânia Tudo bem meu amor? Adoro todas as cores Azul, verde, amarelo, rosa Mas como fica o pretinho básico Muito bem Vânia Você já adiantou Aqui o nosso bate-papo Que agora eu quero falar Com a Janaísa Nem o preto E nem o branco Estavam naquela tabela Fala um pouquinho Deles pra gente Jana Vou falar então Sobre o preto Começar sobre o preto Que todo mundo gosta muito Então o preto Ele é uma cor Sinônimo de elegância Dentro da psicologia Das cores O preto Ele causa Um certo distanciamento Tanto que a gente Usa ele no luto Aqui na nossa cultura O preto Usado no luto Que mostra que a pessoa Ela está ali No momento dela Então o preto Ele pode causar Tanto a elegância Dependendo do momento Mas também pode causar Um distanciamento Uma frieza Então por exemplo Pessoas que as vezes Já são muito introspectivas Têm dificuldade em falar Já são muito tímidas Se elas precisam Estar numa situação Em que elas precisam falar Talvez não seja tão indicado Usar o preto Porque o preto Tende a deixar A pessoa mais distante Criar mais uma Frieza Então Pensar nisso Na hora que for usar E o branco Ele é uma cor neutra O branco Ele representa Essa questão Da pureza Da clareza A gente fala Usa no ano novo Porque é um novo ano Que vai entrar Porém também Muito branco Ele causa apatia Ele causa o desânimo Tanto que os hospitais Eles já nem usam mais Tanto branco Nas paredes Você pode ver Que os hospitais Trocaram por um verdinho Um azulzinho Os médicos Eu escolher uma roupa Acho que eu vou escolher Tal cor Para me dar um ânimo A gente as vezes Não pensa assim Isso acontece intuitivamente Ou é o contrário Estou desanimada E eu vou buscar uma cor Que vai me desanimar ainda mais Porque eu estou nessa vibe Geralmente quando a gente Intuitivamente O inconsciente Ele tende a buscar algo Que reforce o nosso estado De espírito Então se eu estou mais desanimada Às vezes eu acordo E aí o desânimo Eu não quero aparecer Então a minha tendência É ir numa roupa Que faça com que eu Não apareça Porém quando a gente Tem a consciência Dessa psicologia das cores E a gente tem consciência Dos lugares As situações Que a gente vai vivenciar No nosso dia a dia Por exemplo Eu sou terapeuta Se eu acordo Meio desanimada Se eu ponho uma roupa Que me deixa Reforce esse meu estado De espírito de desânimo Eu vou encontrar uma pessoa Que eu vou tratar Não fica tão legal Não vai render É, não vai render Então como eu sei disso Eu já vou numa cor Que mude Que me ajude A mudar esse estado de espírito Então intuitivamente A gente tende a buscar Algo que reforce Por isso que é importante A gente saber Ter esse conhecimento E escolher uma cor Para que a gente possa Causar um outro impacto Na nossa imagem E no nosso humor também Faz o seguinte Vai na internet Pega essa tabelinha Que a gente mostrou Tem diversas na internet Imprime ela colorida E cola na porta Do guarda-ruta WhatsApp na tela Vamos dar uma olhadinha Quem está com a gente Nesta quinta-feira Semana voou Chirlene Aqui de Rio Preto E eu sempre fui mais extrovertida Porque quando a gente Quando a gente faz Inclusive aquela Como que chama O visagismo Que a gente coloca As cores no nosso rosto Você vê que algumas cores Elas destacam Vai Olheira Elas destacam O cansaço E outras cores Fazem você vibrar E isso É muito individual Cada um É desse jeito mesmo Não tem essa Então na hora Que a gente for se vestir É melhor a gente pensar Um pouquinho antes Legal também abrir o guarda-roupa E ver que cor Que tem lá A mais Meu guarda-roupa é todo azul Por exemplo Não é, Jana E dá essa misturada Exatamente É importante Por exemplo Às vezes eu recebo Pessoas que só usam Preto e cinza E não sai daquele tom Então aí É legal Porque conforme Você vai trabalhando Também às vezes A pessoa Você vai vendo Essa mudança Ela já começa A trazer cores Para a vida dela Porque ela está mudando Ela está trabalhando Essa personalidade Ela está numa outra Fase de vida Então é importante A gente também Observar as cores Pelas fases de vida Que a gente vivencia Quando a mulher É mãe Quando você casa Quando você é solteira Então também Dá para a gente analisar Para essas fases Que a gente vivencia Muito legal Obrigada, Jana Um beijo grande Para você Obrigada E gente Um beijo grande Para vocês aí De casa também Amanhã sextou É dia de gastronomia Eu te espero Beijo Tchau, tchau Tchau